Fala galera, eu sou um cara qualquer e aparentemente The Marvels acabou galera, simplesmente morreu. Por essa notícia que eu vou dar pra vocês, mostra que a Disney não espera mais nada aí de The Marvels. O engraçado é que a gente vem falando que ela não precisava esperar desde o começo, né? A gente aqui no canal, a gente que entende o que está sendo feito com a cultura, sabe mais ou menos o que vai dar bom e o que vai dar ruim. Mas antes de passar a notícia pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, o alcance está reduzido, o canal desmonetizado, então também quem quiser ajudar, link do padrinho no fixado, no comentário fixado, você pode ajudar lá com a quantidade que for mais fácil pra você. Olha só, Disney declara The Marvels morta e encerra a bilheteria com grandes perdas. Os números das bilheterias não serão divulgados efetivamente, o que significa que o filme encerrou sua exibição nos cinemas. Pessoal, assim, só pra esclarecer, não é que parou de passar o filme, provavelmente ainda vai ficar aí o resto da semana. Mas simplesmente a Disney está falando que não vai mais divulgar a quantidade de ingressos que foram ou não vendidos. Olha só, a Variety relata que as coisas estão tão ruins com The Marvels que, depois de menos de um mês de lançamento, a Disney vai parar de divulgar os números da bilheteria para a imprensa. Talvez porque o fracasso possa ser maior do que a gente imaginava, né? Pra Disney tomar essa decisão aí, com três semanas, eles simplesmente vão parar de informar aí a quantidade de ingressos vendidos, a quantidade de bilheteria. O site informa que a Disney enviou um memorando à imprensa afirmando, com o encerramento das bilheterias de The Marvels, deixaremos de reportar nos finais de semana as receitas internacionais globais deste título. Continuo falando o seguinte, normalmente as bilheterias dos filmes aumentam durante as férias, pois as pessoas estão de folga e as crianças não vão à escola. Então as famílias gostam de ir ao cinema durante o Natal. No entanto, como aponta Variety, o envio do memorando pela Disney, significa que a Disney não espera que The Marvels gere receitas notáveis durante as férias. Cara, mas isso já era tão previsível, cara. Isso era tão previsível desde o início. Simplesmente porque ninguém pediu esse filme, com três protagonistas que não tem apelo nenhum. Se fosse ali na época que a Disney, a Marvel, estava com tudo, o pessoal ia assistir simplesmente porque era um filme Marvel. Mas esse tempo já passou há muitos anos. E a Marvel vem trazendo filme medíocre atrás de filme medíocre. Lançando heróis atrás de heróis, que ninguém se importa. Agora a gente tem aí pela frente as Jovens Vingadores, né? Ou Jovens Vingadoras. Eu não sei, eu tô misturando tudo, mas faz sentido. Que também se sabe que famílias faltaram a The Marvels. As crianças não foram assistir, principalmente meninas e mulheres também não apareceram para ver Brie Larson e uma velane. Na verdade, apenas uma pequena quantidade de fanboys obstinados, Gabriel Nerdland, da Marvel, foi ver o filme. Para encerrar, a notícia fala o seguinte. Com a Disney interrompendo a divulgação dos números de bilheteria, isso também significa que The Marvels encerrou sua corrida de bilheteria. Novamente, depois de apenas três semanas de lançamento. O que é inédito para a maioria dos filmes, sem mencionar o MCU. E realmente, eu não lembro de outro filme aí da Marvel que tenha saído tão cedo de bilheteria. Outra coisa, são poucos filmes que eu lembro que fizeram isso. Ainda mais filmes de orçamento gigante igual foi The Marvels, que chegou quase a 300 milhões. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa notícia. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Link do padrinho no fixado para quem puder ajudar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Legendas por TIAGO ANDERSON